A segunda Expo Açú, Exposição Agropecuária do Açú, vem fortalecer as ações da Rota do Cordeiro Potiguar, que pretende ampliar o potencial econômico das regiões produtoras de ovinos e caprinos, levando inovação e diferenciação, assim como ampliando a competitividade e a lucratividade dos empreendimentos. Conversamos com o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, o Edson Nazareno, que falou mais sobre as exposições. A expectativa é muito boa, como você pode observar, já chegaram vários animais. Nós estamos com quase 80% dos animais que chegaram, faltam pouquíssimas baias a serem preenchidas. E esse ano a gente tem uma voltagem maior. Na outra feira foram 60 baias e dessa vez nós conseguimos trazer para a Açú quase 100 baias, quase não, fechamos as 100 baias, está faltando apenas só uns 10 produtores de chegada, mas já confirmado que já estão no caminho. Então é muito importante esse fortalecimento porque mostra a credibilidade do que as pessoas, esses produtores, estão dando realmente à feira não só do município do Açú, mas como estão dando ênfase a essas feiras agropecuárias. Então a gente aqui fez uma parceria com a ANCOC, que é a Associação Norte Rio Grandense de Capricultura e Ovinicultura, e através dessa associação foi feita uma articulação com esses produtores não só do Estado, mas também de outros estados do Brasil. Então a expectativa é muito boa e acredito que nós vamos ter um público muito bom. E a enfatizar também que através da ANCOC, essa parceria que nós fizemos, o município está colocando um aporte de 30 mil reais em premiação, onde vão ser julgados e cada produtor desses, com certeza, dependendo dos seus animais, dependendo da exposição, já vão sair aqui com dinheiro no bolso. Então isso é muito importante, essa valorização do agro que o prefeito Dr. Gustavo está enfatizando aqui em nossa cidade. Com a exposição de animais, de tratores, de produtos do agronegócio, seminários e oficinas, a organização da Espora Sul está aguardando cerca de 8 mil pessoas durante os dias 29, 30 e 31 de julho. Conversamos com Caio Zotávio, presidente da ANCOC, e ele falou como será a competição deste sábado. A participação da associação, ela é voltada totalmente ao julgamento dos caprinos e ovinos que estão expostos aqui durante a Espora Sul 2022. A associação, ela faz toda a parte de mensuração desses animais, pesagem desses animais, e seleciona os animais antes de eles entrarem em pista para julgamento. Esses animais são, é feito uma avaliação minuciosa e criteriosa, e em cima dessa avaliação, os animais são colocados em categorias e posteriormente são julgados. Os juízes que são credenciados e convidados pela associação, então esses juízes vão durante todo o evento julgar as diversas raças, tanto caprinas como ovinas. Na programação da tarde, foi realizada a oficina de corte de carne de ovina. Nós vamos ter agora, em seguida, uma oficina com técnicas especiais para os cortes da carne do cordeiro, onde nós vamos desenvolver alguns cortes convencionais, que o mercado já conhece, e outros que são novos, uns cortes inovadores, que também vão ser oportunizados futuramente no mercado do estado do Rio Grande do Norte, principalmente aqui na região do Vale do Açú.